Fala galera, no vídeo passado a gente mostrou um pouco dos monumentos principais de Brasília, a parte da política ali principalmente, agora vamos mostrar mais a parte onde vivem as pessoas, como que é a cidade, que é uma cidade bem interessante, então a gente está bem aqui na asa do avião, isso aqui é a asa sul, para mostrar como que geralmente nas asas estão alguns dos apartamentos para viver, vamos mostrar como eles são, que é bem interessante, a gente ainda é de sorte que vai mostrar para vocês um casamento aqui na igrejinha, vamos mostrar aqui de longe, porque a gente não foi o convidado, mas é legal, essa igrejinha aqui foi construída pelo Nia Maia, e uma coisa interessante para mencionar de Brasília é que aqui as ruas não tem nome, quer dizer, até tem um código, algumas tem um nome mesmo, mas você não usa o endereço pela rua, por exemplo, ninguém aqui mora na rua Marechal Deodoro, número 200, as pessoas dão o nome meio que pela região, por exemplo, a gente está aqui na Superquadra Sul, essa aqui é 301? Acho que ela é 308. 308, então o endereço daqui seria, se você for escrever, mandar uma carta para alguém daqui, você vai escrever, SQS, que é Superquadra Sul, 308, bloco X, apartamento Y, é isso o endereço em Brasília, não tem rua, nada. Olha só, então, no vídeo passado a gente passeou por aqui, que é o chamado Eixo Monumental, aqui fica a Praça dos Três Poderes, e agora a gente está aqui, essas aqui são as asas, que é a região residencial, existem outras regiões residenciais também, você pode morar aqui, você pode morar nas cidades satélites também, mas agora a gente está bem aqui, então, se você quiser mandar uma carta para alguém aqui, se escreve SQS 311, e aí o bloco que a pessoa mora e o apartamento, se quiser mandar para o norte, para esse cara aqui, seria SQN, Superquadra Norte, 709, bloco tal, apartamento tal. Para quem vem de fora, assim, é bem difícil se localizar aqui, a gente tem bastante dificuldade, mas para a galera que mora aqui, diz que é bem mais fácil, assim, que o pessoal fala o endereço dela, você de cabeça já mentaliza onde é, você não precisa ficar se perguntando, né, Nossa, onde será essa rua? Você já de cara sabe, pela numeração. Agora vamos mostrar, a gente começou por essa quadra, porque aqui tem alguns blocos modelos, na verdade essa parte aqui é tombada pela Unesco, Brasília, né, o patrimônio da Unesco, e esses edifícios são tombados, porque eles são o projeto original de Brasília, para os prédios serem assim, então, todo prédio tem essa área aqui embaixo, que chama, qual que é o nome oficial, Amanda? Pilotis. Pilotis. A gente trouxe a Amanda, para ajudar, porque se a gente perder ela ajuda. Pilotis mais conhecido como embaixo do bloco. Embaixo do bloco. E o legal disso é que a gente não mora aqui, não moramos nessa área, mas a gente pode andar aqui, no meio do bloco, sem problema, ali atrás tem a galera entregador de comida, né, do Uber Eats, essas coisas, também sentam ali esperando o chamado, essa foi a ideia de Brasília. Inclusive, né, eles, se quiser estacionar aqui também, você pode, não é só de quem mora aqui. Olha, lá tem outros blocos, aí você anda, é bem interessante, foi um conceito legal. Olha, esse lado aqui tem os, como é que chama o quadradinho? Acho que é o Cobogó. Cobogós. É, você, ele é feito desse jeito, ajuda a entrar a iluminação, ajuda a ventilação, e você pode pendurar a roupa aqui, olha, que o povo não vê, então não fica uma fachada feia, assim, com roupa pendurada e tal. Hoje, assim, todos, pelo menos dessa área, né, não sei se em todos os cantos de Brasília, mas eles seguem esse padrão, com espaço embaixo e um número máximo de andares, tem toda uma regrinha que tem que seguir. Aí, se você quiser fazer uma fachada mais moderna, aí pode, mas tem que ter essa áreazinha embaixo, uma área de lazer para as pessoas. E eles têm como regra, né, essa altura, máximo de seis andares, esse aqui, por exemplo, tem quatro, mas pode ter no máximo seis, que é a ideia inicial, quando o Lúcio Costa projetou, o Lúcio Costa foi urbanista de Brasília, né? Diz que ele queria que tivesse essa altura máxima, que era a altura máxima que uma mãe podia abrir a janela e chamar o filho, né? Falar, vem a comer. Porque, infelizmente, uma coisa que não foi prevista, né, é que o Brasil não é lá um país muito seguro, então, como aqui é aberto, as pessoas podem entrar, acaba sendo perigoso você deixar um filho pequeno aqui embaixo. Não que Brasília seja uma cidade mais perigosa que as outras, na verdade, não, mas você não dá para descuidar, né? E aqui, entre os blocos, tem uma escola, um jardim de infância. A ideia mesmo era que essas superquadras fossem independentes, né? Você fossem autônomas, digamos assim, você pudesse morar aqui e ter uma escola ao alcance da tua casa, a pé, ter um comércio, ter uma farmácia, ter uma quadra de esportes, ter um parquinho, para que a pessoa pudesse, da casa dela, ter tudo, né? Se pudesse fazer tudo a pé. Olha esse prédio aqui, que grande que ele é, que comprido, mas sempre respeitando a altura máxima. Olha que legal, embaixo desse bloco aqui, tem isso aqui que é para doação de livro. Você pode vir aqui, pegar um livro, ler e depois devolver, ou se tiver um livro em casa que você não usa, você pode deixar aí para as pessoas lerem. Isso é uma coisa que se vê até bastante em Brasília também, tipo, um carro batido, o cara deixa aí. Isso porque, como todas as vagas são públicas, qualquer um pode estacionar e você não tem que pagar aqueles cartãozinhos para estacionar tantas horas, nem nada. Se você bote o carro, você não tem dinheiro para arrumar, e você não tem vaga na sua casa, você deixa na rua mesmo. Quando você conseguir arrumar, você pega aí e leva para a oficina. Aqui tem uma outra escola, uma escola de primeira e quinta série. E aqui na frente tem o que chamam de escola parque, que é meio que um centro de teatro, de educação física. As criancinhas vêm da outra escola e acho que uma vez por semana tem aula aí. É interessante que algumas dessas escolas foram inauguradas antes de Brasília ser inaugurada. A Brasília ainda estava em construção e a escola já funcionava. Que imagino que era para o povo que já morava aqui, né? Que veio morar para construir a cidade. Eles podiam matricular os filhos aí. E bom, galera, a gente começou por essa super quadra porque ela é a mais original, digamos assim, né? Que segue a risca ao desenho do Lúcio Costa. Agora vamos avançar mais para mostrar outras. Vamos agora para onde vivia o Renato Russo, para vocês conhecerem. Aliás, falando em Legião Urbana, o filme Somos Tão Jovens foi gravado nesse bloco aqui. Nessa super quadra, na verdade. Apesar de que o Renato Russo não mora aqui, né? Mas como esse aqui é o original, não correram o risco de fazer um vídeo ambientado nos anos 80 que tivesse uma arquitetura mais moderna. Mas agora vamos conhecer o bloco dele de verdade. E chegamos. Essa aqui é a 303? É. É, super quadra 303. E esse é o bloco B, que era onde morava o Renato Russo. A título de curiosidade, né? Alguns desses prédios eram feitos para funcionários de específicos lugares, por exemplo. Parece que esse aqui era para os funcionários do Banco do Brasil. Aí como o pai do Renato Russo trabalhava no Banco do Brasil, eles moravam aí. Na verdade, acho que a quadra inteira era para funcionários do Banco do Brasil. Imagine, você mora com teus colegas de trabalho. O Coneca tá bom, pior é o chefe morar no andar de cima e ficar pisando, assim você não pode nem reclamar. Fazer uma festa. O prédio dele já é mais arrumadinho, mudaram um pouco, deve ter dado uma reformada. Ou é mais novo? Eu ouvi muito Legião Urbana, sempre. E aí para mim é muito legal estar aqui, porque ficam passando um monte de músicas na minha cabeça. Cada hora, sei lá, a gente fala uma palavra e eu penso numa música. Eu tô desse jeito aqui. Então se quisesse mandar uma carta para o Renato Russo, como que escrevia? SQS 303. Bloco B. E aí o apartamento a gente não sabe. Aqui entre dois blocos tem um parquinho, uma molecada brincando. É um lugar legal de viver, assim. Ali tem uma quadra, ou seja, você tem de tudo na tua super quadra. Aí uma curiosidade é que Brasília não tem prefeito, não existe a prefeitura de Brasília. Quem cuida aqui do Distrito Federal é o governador. E aí cada região, assim, tem, digamos, uma subprefeitura, um prefeito. Não é prefeito o cargo, não sei como chama. Tipo um administrador. E esse administrador é um funcionário público. Aí acho que é indicado pelo governador, não sei. Olha esse prédio aqui. Mais moderno. Mesmo padrão, sempre, só que bem mais moderno, né? Provavelmente foi reformado. E toda molecada brincando aqui embaixo do bloco. Agora estamos saindo da super quadra e vamos mostrar como são umas casas. Ali na frente tem umas casas. Mas antes a gente quer passar no lugar e mostrar uma história que não pode ser esquecida. Em 97, um índio, um pataxó, veio pra Brasília pra conversar aqui com os políticos sobre umas questões da demarcação de terra ali na Bahia. E ele se hospedou em alguma pensão da região aqui, não sei qual. E participou aí, na época tava tendo dia do índio, né? No festival, ele participou lá das festas e não sei o que. E acabou chegando tarde. Chegou aqui, acho que depois da meia-noite a pensão já tava fechada, ele não conseguiu entrar. Então, sem ter onde dormir, ele acabou vindo dormir nessa praça. Num ponto de ônibus. Provavelmente esse ponto de ônibus aqui. Ou aquele ali, não sei. E aí, uns jovens da classe média alta, da alta sociedade Brasília, passaram, viram ele dormindo. E pensaram, hum, seria uma boa ideia a gente comprar gasolina, jogar em cima dele e tocar fogo. E fizeram. E aí, jogaram fogo no cara, o cara morreu queimado. E bom, esse índio é o Galdino, né? Quem viveu nessa época, na década de 90, provavelmente ouviu a história. Ele diz que a defesa dos assassinos disse que, na verdade, eles não sabiam que eram índio. Acharam que eram mendigo. Como se fizesse muita diferença, né? Como se pudesse tocar fogo na pessoa por causa da classe social dela. Eles foram presos, foram punidos, mas assim, foi tanta regalia, ninguém soube explicar, né? Quer dizer, sabia, a gente sabe, né? Como é, mas oficialmente não sabe como tinha tanta regalia. Dizem que eles tinham, inclusive, a chave da cela deles. Tipo, eles ficavam presos, mas podiam abrir lá e dar uma volta. Ó, o monumento que fizeram em homenagem, ó. Representa ele aqui e as chamas em volta. Bom, agora aproveitar que a gente tá aqui, mostrar essas casas aqui, que elas têm uma ideia interessante, mas que na prática acabou, parece que não deu muito certo. O que que ele pensou, né? Fazer as casas aqui, aqui, e fazer a frente ser pra esse lado, pra essa pracinha. E, digamos, os fundos ser a garagem. Ou seja, o carro entrava por ali e a pessoa que ia sair a pé sai por aqui, que é mais bonito. Aí algumas casas seguiram o modelo, mas algumas preferiram ou não. Vamos fazer a frente lá mesmo, onde tá o carro. Ou porque a pessoa não sai muito a pé, ou porque a pessoa não tá afim de sair a pé por aqui, porque pode ser perigoso, né? Sair à noite, num lugar que tem pouco movimento, a pessoa, não, vou sair pela avenida, que é melhor. Aqui onde deveria ser a frente, na verdade, a maioria das casas tem cara de fundo aqui. E, ó, aqui seria a rua, seria os fundos da casa. Olha só, aqui as garagens. Aí tem, tem algumas que aqui é o fundo mesmo, mas tem umas que fez aqui, a pessoa entra e sai por aqui. Que é mais movimentado, mais seguro. Esse conceito de construir as casas assim, a gente já viu em alguns países, e é até interessante, né? Porque aí você fica essa rua, que não passa ninguém, só passa os carros pra entrar. Aí você põe o lixo aqui, a coleta de lixo desse lado. Fica escondido, aí você faz a fachada, a casa bem bonita. Nunca vai ter ali, né? Cesto de lixo, as coisas, fica tudo nos fundos. Mas é que, infelizmente, não deu tão certo assim. Agora vamos conhecer a UNB, a Universidade de Brasília, que também é interessante de mostrar. E aqui estamos, na UNB. Essa aqui, essa universidade aqui, o campus dela é impressionante, como ele é grande. Nem dá pra cogitar, mostrar tudo, porque é muito grande. Nunca vi um campus tão grande quanto esse. Mas ele é o mesmo esquema do resto de Brasília, tudo aberto. Inclusive, até dizem que é meio perigoso, assim, dependendo do horário, porque... Qualquer um pode andar aqui no meio, aí se a universidade estiver fechada, você não sabe o que tem aqui. Também dizem que tem festa aqui no meio dos campos, festa de noite. E dizem que roubam carro aqui também, tá? Às vezes acontece pelo esse fato, né? Infelizmente, a utopia de Brasília teve essas falhas. Mas eu acho que não é só porque a questão é Brasília, não, amor. Eu acho que a USP também, lá em São Paulo, tem as coisas mais horrorosas que acontecem nos campos de lá. É, porque eu acho que lá é aberto também, né? É aberto. Essa universidade foi tomada pelos militares em 68, então... Muitos alunos, muitos professores foram torturados porque pensavam, né? E os militares não gostavam de quem pensavam, então... Então, torturavam, esse era o caminho. Aliás, né, falando em crime, impunidade, durante o maravilhoso período militar, que o povo disse que não existia crime, que só bandido tinha problema. Encontraram aqui, na década de 70, o corpo de uma menina de 7 anos, chamada Ana Lídia, no campus dessa universidade. Ela foi asfixiada, tinha marcas de queimadura de cigarro no corpo dela, ela foi violentada. Perto dela acharam duas camisinhas, marca de pneu de mota. Os caras não se importaram em nada, em esconder o crime. Tinha todas as evidências para encontrar o assassino, só que não encontraram. Ninguém nunca foi punido nesse crime. Ela foi sequestrada na escola e encontraram aqui, ela morta. Ela era da classe alta e tinha muita gente da classe alta envolvida, classe de políticos. Então, assim, tem os nomes grandes suspeitos. A gente não pode falar porque se a gente acusa bandido de dinheiro, a gente pode acabar sendo preso. Mas pesquisem, aí vocês vão ver nomes de políticos grandes envolvidos no caso. A suspeita foi que o irmão dela e a namorada mesmo ajudaram no sequestro, venderam ela para traficantes, para mais dinheiro, estavam precisando de dinheiro para drogas e essas coisas. E, assim, como tinha muita gente da política envolvida, tinha inclusive filho de senador ali no meio, o governo militar fez de tudo para esconder o caso. Inclusive, proibiram os jornais de falar sobre o assunto. Tem uma nota aqui, ó. Ó a nota emitida pela Polícia Federal. De ordem superior, fica terminantemente proibida a divulgação através dos meios de comunicação social escrito, falado, televisionado, comentários, transcrição, referências e outras matérias sobre o caso Ana Lídia e Rosana. Aí, depois de um tempo, o caso voltou à tona. O principal suspeito, inclusive, era o filho de um ministro, tá? E aí tinha várias testemunhas, essas testemunhas misteriosamente desapareceram, morreram, se suicidaram, sei lá, sabe como essas pessoas somem, né? Quem quiser, leia mais sobre o caso que é bem interessante. Atualmente, em homenagem a ela, fizeram um parque na cidade chamado Ana Lídia. E no vídeo passado, a gente até debochou, né, dos políticos ali que não fazem nada. Mas, assim, né, é melhor ter esses caras do que não ter, né, do que ser como era antes. Mas o que a gente, acho que é importante falar que esses caras aí, deputados, senadores, presidentes, ministros, o que for, eles, acho que é importante entender que independente se é a esquerda, a direita, comunista, socialista, progressista, liberal, neoliberal, todos eles trabalham pra gente, todos eles são nossos funcionários. Acho que é importante o brasileiro entender isso. Quando tem eleição, quando eles fazem campanha, nada mais é do que eles mandando o currículo deles pra gente, pra gente escolher quem a gente quer empregar pra trabalhar pra nós. Eu acho que é importante ter isso na cabeça, que a gente tem que cobrar esses caras mesmo, que somos nós que pagamos o salário deles e... Como se fosse uma empresa, se o cara não faz o trabalho bem feito, manda embora, dê um mandato, vota em outro. Cobrem, a gente tem que cobrar mesmo. Independente de divisão política, esquerda, direita, essa história toda. Acho que as ideias dos projetos, se é contra, a favor, de bolsa, de vacina, de o que for, daí cada um pode ter a sua opinião, mas a gente precisa ter união pra cobrar esses caras, pra que eles trabalhem pra gente, porque infelizmente tá muita mordomia. É essa a nossa indignação aqui, não é com candidato X ou Y, é com todo o sistema ali. Bom, agora chega de falar de político, vou mostrar aqui outra parte legal do campus, que é onde vivem os estudantes, onde alguns estudantes podem viver aqui. E é legal mencionar que muitas bandas de rock e punk de Brasília nasceram aqui. Dizem que Renato Russo ensaiava aqui com os amigos dele. Dizem que Renato Russo ensaiava aqui com os amigos dele. Ali na frente, ó, é a residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados. No caso, hoje, o Rodrigo Maia. Quase não dá pra ver, mas dá pra ver que ela é bem cheia de segurança. Aí aqui chama Quadra Lago, né? Então o endereço dele é QL12 Conjunto X. Agora estamos procurando onde mora o Alcolumbre, presidente do Senado. Estamos meio perdido aqui. Aqui a casa dessa galera fica numa península, né? E bem na ponta da península tem esse parque que tá fechado, não dá pra mostrar. Mas, véi, ó, o lago fica bem ali. E, se não me engano, era nessa região que você via lá que a Dilma anda de bicicleta, né? Sempre que aparecia ela pedalando cercada de segurança. Eu acho que é nessa ciclovia aqui. Quem souber, confirma aí pra gente, mas quase certeza que é aqui. Então essa região aqui, você já pode imaginar que é uma das mais seguras do Brasil, né? Agora a gente vai lá em umas residências militares que tem. Que também é bem legal, é uma zona fechada, assim, só militar mora lá. Mas dá pra entrar, qualquer um pode entrar com o carro. Vou mostrar como é. Também uma parte bem segura, interessante mostrar. E chegamos aqui, galera. Esse aqui é um bairro militar. Essas casas são de militares, né? Não sei se eles são donos ou se eles ficam aqui enquanto estão em serviço. Mas é bem interessante porque, olha como são as casas. Todos moram baixinhos, as pessoas deixam a cadeira ali, deixam bicicleta. Acho que é um bairro que, do sonho, assim, de todo brasileiro. Por que seja simples ou não, mas que você possa ter segurança. Lembra aquelas casas de americano, né? De Rio. É, é. A gente andando aqui, a gente viu bicicleta parada nas casas. E tudo com o muro baixinho, né? As crianças brincam na rua. Tá cheio de criancinha ali na praça e não tem nenhum adulto perto. É tipo, a criança falou, vou na praça brincar. O pai fala, vai lá. E aqui tem, eles tem escola, tem hospital, tem tudo aqui dentro. Ela é bem autônoma mesmo. Ó, lá em cima é o hospital. Pronto, socorro pelo menos. E por hoje é isso, galera. Espero que tenham curtido aí, conhecer um pouco de Brasília. Tem muita mais coisa aqui interessante que a gente não mostrou. Mas também não tem como mostrar tudo da cidade, né? Agora temos que decidir nosso próximo destino. Então é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.